Já a seguir, Fancy Nancy Clancy, todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. O que adoramos nos amigos da Vampy, são os amigos mon... E o elefante a ser usado como barco. Flica lá nisto! É que nem vou tentar! Ele ao fundo está um unicórnio a sério! Vou ser real, mas o resto das coisas são. Quantas coisas loucas vais ver em Mickey Mouse... Já sei o que vamos fazer hoje! De segunda a quinta, a partir das 8h50, no Disney Junior. Dragões, príncipes e princesas, dois cães e o rei da selva, marretas bebés, vampiros e Kids Party. O que adoramos nos amigos da Vampy, são os amigos monstros. Amigos assustadores! Amigos que são pedras roadas! Todos juntos e em família, no Disney Junior Kids Party. Mantenha os olhos abertos! Há surpresas novas a cada esquina da cidade de diversão! Olha, está ali um carro em forma de bolo! Como barco! Flica lá nisto! É que nem... Gravity Falls! Infine as ifas! Já sei o que vamos fazer hoje! De segunda a quinta, a partir das 8h50, no Disney Channel. Amigos que são pedras rolantes! Grandes e pequenos amigos! É um prazer conhecer! E olha, até há amigos humanos! É uma humana a assinar-nos! Olá, Vampy! Amigo, tal como tu! Seremos melhores!